E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ, tô com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo galera, Warface, vamos jogar aqui o mapa Motel, Team Deathmatch, sim, é o Warface americano. A gente vai jogar com o Acálico Snipes, essa arma aí padrão né, que não é nada apelativa. Muito forte essa arma, a galera tá doida que chega essa arma no Brasil. E vamos jogar, vamos ver se realmente ela é boa. Eu falei pra vocês que eu ia gravar algumas gameplays com ela, já que a gente não tem no Brasil. Trazer um conteúdo diferente aí pra vocês, uma arma que não tem no Brasil. E também um mapa aí que a gente não tem no Brasil, que provavelmente deve estar chegando aí. Vamos lá, ela é muito bonita né cara, eu achei, sei lá. Lembra muito a pistola né, cálico. E a arma, cálico, por que será? Não sei. Ai ai, vamos lá. Procurando os inimigos, vai ser uma gameplay... Ali é um cara? Não, não, não. E era um cara mano, como assim ele não tomou dano no joanete ali no... Na unha encravada, tem um cara aqui mano. Esse time é bom, tem outro ali. Redinho segurando o recuo, meu irmão. 11 balas. Vamos recarregar, vamos por aqui. Esse time deathmatch aqui eu já peguei todo o esquema do bagulho, tem um... Nossa, o cara tava vivo. Eu pensei que o cara tava morto, tem um cara ali ó. Errou! Vem, vem com o redinho. Não tomou dano? Não toma, só no cliquinho hein. Vai ser uma gameplay descontraída aqui no motel. Eita, dando umas travadas no americano hein. Eu acho que eu vi um inimigo ali hein. Cara, vou tentar fazer um frag maneiro. Hoje eu tomei Yakut e tô sinistro, meu irmão. Tô muito forte. Sou o cara, meu irmão. Cadê? Só nas snipes. Eu vou tentar não ruxar. Porque eu sou um ruxador, tá ligado né? Nossa, tá lotado... Tá lotado o time, vem. Na pazinha. Nossa, mataram... Pô, meu time tá bom, meu irmão. Acabou a bala. Vai na mateba. Esse é o problema. Acabou a bala, já era. Tem um cara aqui ó. Nossa, chupou uma balinha. Que que é o Wilson, meu irmão? Fuzileiro? Não tem fuzileiro no meu time. Que merda. Tem um nêmesis. Vamos lá, nêmesis. Aqui o cara aqui ó. Ei! Ei! Dá bala! Balita! Amor! Ali ó. Ô, louco! Boa! Que nem que estranho, hein? Zuei. Mais um pouquinho era ruê. Show de bola. Vamos aqui. Ansioso pela atualização. Tem um cara aqui ó. Eita! Que mira em red. Que mira em red. Chupa essa bala aí, meu irmão. Bala da Calico. Calico Snipes. Tem um cara ali ó. Nossa, cara. Meu time tá bom, meu irmão. E as travadas também. Tem uns Snipes ali. Ali é a base dos caras, né? Tá ligado. Dá uma arcada aqui. Ó, tem cara ali. Tem cara K. Errou. Acertei. Triple. Nossa, levei um tiro. Toma. Nossa, meu irmão. Pode falar. Pode falar. Fala aí. Aqui o cara aqui morri, droga. Foi tirar onda. Caraca. Triple kill e um HS, hein? Finalizei com um HS. Tá demorado, né? Pra conseguir fazer triple kill. Vamos aqui no buraco do head? Buraco do motel? Aqui dá pra fazer. Ó, tem um cara ali ó. Granada. Ai não, ele tá vindo. Vai. Deu mole. Deu mole. Triple. Nossa, que delícia. Volta pro buraco. Foge, foge. Nosso esconderijo ali. A bate-caverna já tá revelada já. Que tem inimigo. Vamos dar uma segurada aqui que os caras vêm na sede de querer matar o headinho de novo. Aqui um cara aqui ó. Nossa, tá muito fácil, cara. Cinco kills. Streak de cinco. Tem cara ali ó. Não, tem cara atrás. Que isso? O cara fugiu de mim, velho. Ele olhou. Não, é o head. Vou fugir. Os caras fogem do head. Ai, caraca. Cadê? Cadê? Snipes. Aqui tem snipes, hein? Cuidado. Um cara ali. Eu vi. Vocês viram? Eu vi um cara ali, hein? Será que ele vai vir? Vem com o headinho. Ali ó. Hum, snipe safada lá. Vai vir. Vem. Boa, head. Gasta 300 balas e mata. Ali ó. Nossa, acabou a bala. Toma. 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 Que isso, cara. A mateba não mata de longe, cara. Tá com defeito? Ou é só comigo? Sem bala mesmo. Então vamos na mateba, né? I need ammo. I need ammo. É um português meio... Toma. Nossa, cara. Que violência, mano. 18 barra 3. Estamos jogando. Nice. Olha o outro, velho. Cara, é suicida. Você é louco, mano. Vamos rushando aqui. Meu inglês é meio, sei lá, indiano. Não é de aba, ó. Aqui. Deu mole. 70 de assist, cara. Esses caras estão muito bons do meu time, mano. Vem. Foi um. Foi um só. E ficou nesse um. Tem dois. 90 de assist. Time. Time, para de papar, mano. Tem um cara ali? Tem um cara ali, mano. Ele fingiu que era um poche. Pronto uma mina aqui que as mina pira. Americana. As mina americana, né? As girl. Nossa, que travado americano. Voltou a dar umas travadas, mano. Frenética. Não, não queria ir para ali, cara. Que noob. Sua face, às vezes a gente pula. Ele acha que a gente quer pular para se morrer. Nossa, eu chupou uma balinha. Vem. Vem que é sucesso com o Redding. Vem. 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 Hum, chupou uma balinha de snipes. Você é louco. Acabou a bala. Falou em balinha. Acabou a bala. Preciso de bala. Bala. Pô, cara. Eu tenho que comprar colher de crown, velho. Travando demais. Travada demais. Vamos rushar aqui, então. Nossa, quanto cara lá, mano. Vai, vai tomar HS, ó. Toma. Nossa, o cara é... Nossa, o cara é horrível, mano. Ou será que eu estou acertando na grade? Eu acho que eu estou acertando na grade, hein. Vamos por aqui. Vamos, cara aqui. Hum, esse chupou uma balinha, hein. De uma teba. Vamos buraco aqui do motel. Na bate-caverna. Vamos surpreender os caras. Surpreender. Ninguém morreu na minha mina. Ai, tem um cara aqui, mano. Opa, não tomou HS. Eu acho que a mira do Red é uma mateba que está com defeito. Tem que levar na garantia. Vamos de Sheetak? Seis balas. Vamos dar uma snipada de Sheetak. Vocês não queriam a gameplay da Sheetak? Tem um cara ali. Nossa, deu meio dano. Como que se dá meio dano com a Sheetak? A bala se dividiu ali naquele ferro e deu meio dano. Não existe isso, Warface. Como isso acontece? Nossa, mataram todos os meus amiguinhos. Amiguinhos! Igual do Dolinho, né. Meu amiguinho. Vamos lá. Procurando snipes. Procurando inimigos. Tem ali embaixo. Tem ali embaixo. Eu vi. Ali, ó. Nossa, o cara sobe de ré. Que chique, hein. Ali, um cara ali, ó. Toma. Não chupou uma balinha, mas matei. O cara sobe de ré. Quem viu essa? Esse dá ré no kibe, hein. Vamos lá, vamos lá. Cadê, mano? Tem uns inimigos aqui que eu tô ligado. Ali, ó. Uma vítima em potencial. Vem. Cadê o cara? Ele vai se esconder atrás do trailer ali, velho? O cara vai se esconder atrás do trailer. Tem cara subindo. O Head Camper. Acho que tem um cara lá embaixo, hein. Aqui, subiu. A vítima. Foi. Outra vítima. Boa, Head. Nossa, eu fiquei na capa do Batman, meu irmão. Um assopro do Robin e um morro. Quanta bala ali no chão, tu viu? Vem. Tem cara vindo. Tô ligado. Tu acha que eu tô de bobeira? Cariaco esperto, né, meu irmão? Cariaco esperto. O cara tá por aqui, mano. Eu não sou maluco? Ou eu sou maluco? Não sei. Vamos ver. Tem cara aqui. Ali um... Não. Pra você querer um cara. Ah lá embaixo, ó. Safado, ó. De camper. Tem dois. Vamos pegar o outro. Cadê? Cadê? Ô, louco. Mandou bem, hein. Mandou bem. 32 barra 5, cara. Head fazendo free kill nos americanos, cara. Cê é louco. Vamos no abate-caverna aqui. No buraco do motel. Tem um cara aqui, ó. Vai no hipfire. Cadê? Mais inimigos? Tem uma Claymore, mano. Vamos ver se a gente pega aquele cara. Se ele tá de camper aqui. Não tá de camper. Então tá uma mina aqui que ele vai vir de camper. Vai morrer aqui um cara aqui, ó. Foi reto ou é morte? Foi reto ou é morte? Tem um cara aqui. Boa. 70 e 37. 430 balas. Corre, corre, corre. Não matei o cara, mano. Não ganhei assistência e o cara tá vivo. Tem outro ali, ó. Nossa, lotado. Double kill. Cê é louco. Triple. Na mina. Ah, esse head é bom. Tem um cara lá embaixo, ó. Não sei qual é a tua, mano. Toma essa bala aí. 7 eliminações. Tem um cara aqui. 8 eliminações. Caraca, meu irmão. Tem outro ali, ó. 9 eliminações, vem. 9 eliminações. 1 minuto pra acabar a partida. Vamos ter que dar umas matebadas aqui. Tem um cara lá embaixo. Será que eu consigo acertar ele? O cara deitou, mano. Ih, tem 2. Nossa. Nossa. Me matou. É bom que eu consigo umas balinhas aqui. 30 segundos. Será que a gente consegue aí uns kills? Uns kills? Vamos correndo aqui. Eu quero um triple. Vamos ver se a gente consegue um triple. Um double. Tem um cara. Nossa, galera. Morri. O cara é bom de granada. Tacou da base dele na minha base. E essa piscina aqui? Cheia de dengue, mano. Os caras não cuidam. Essas águas paradas aí. Foco da dengue ali. Esse Warface tá fogo, hein. Foi um. Cadê? 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 Foi dois. 43 barra 7. Galera, espero que tenham gostado dessa gameplay aí da Calipo e Snipes no mapa motel. Team Deathmatch. Não esquece o seu gostei pra trazer mais vídeos do Warface pro canal. Adiciona os favoritos pra ajudar o Redinho. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.